A astrologia, ela nos ajuda em muitas coisas, a nos conhecer melhor, para o autoconhecimento, saber os nossos desafios, as nossas facilidades, e ela também fala sobre os nossos gostos com a moda. E é sobre isso que a gente vai falar agora. A moda de escorpião pede intensidade. A roupa, ela expressa emoções. O eriotismo fica muito forte, como a sensualidade também. Daí a gente tem roupas que tenham essa energia a mais do seduzir. O preto, obviamente, fica super em evidência. O couro, o vinil, tudo aquilo que transpire que a gente quer seduzir e quer causar. Mas uma sedução discreta, porque é uma sedução escorpiana. Na temporada de escorpião, a gente gosta muito das transparências, das camadas. O preto e o branco é muito forte. O azul petróleo, o vermelho intenso. Porque a gente está falando do signo mais intenso e mais profundo do zodíaco, que é um signo de água regido por Plutão. O olho esfumado, a boca vermelha, o sangue, o cabelo poderoso, cacheado. Tudo isso tem a ver com essa moda, que é uma moda de escorpião. Aquilo que quer trazer que o outro olhe para você e tenha desejo. Tenha desejo de estar com você, de saber quem é essa mulher misteriosa que está por detrás dessa roupa. No quesito perfumes, os florais adocicados, as especiarias, inclusive a pimenta, que é, que passa toda essa coisa do ardor e da sexualidade, fica bastante forte. No quesito acessórios, a prata, ela predomina. E as pedras, como pedras de cores profundas, como lapis lazuli, onyx. Tudo isso tem a ver com escorpião, com essa temporada que tem mais intensidade. A gente gosta de tudo com muita profundidade. Os estilos que mais predominam agora é o moderno e o sexy. A temporada de escorpião deixa a gente com mais vontade de realmente seduzir. E a roupa ajuda muito nisso. Essa é uma temporada muito boa também para trabalhar tabus, a timidez, ousar mais. E a roupa, sim, ajuda a ousar. Sabe aqueles looks que você fala, ah, é lindo, mas eu tenho um pouco de vergonha? Esse é o momento da gente ser mais verdadeiro. E se você quer um look mais sedutor, mais ousado, carregado no vermelho ou na transparência, esse é o momento. Eu te deixo um super beijo, te convido para vir aqui, compartilhar, curtir, comentar, dizer o que você gostaria de saber nesse quesito astrologia e moda. E te espero para o próximo mês. Um beijo muito grande.